Na manhã desta sexta-feira, foi realizado um evento no Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, em alusão ao Dia Mundial da Obesidade, celebrado neste dia 4 de março. A iniciativa propôs uma série de atividades com os pacientes que vão fazer a cirurgia bariátrica na unidade. Entre elas, um momento de dança e exercícios, palestras com psicólogos, cirurgiões e fisioterapeutas, além de dicas sobre uma alimentação saudável. Desde que foi lançado em fevereiro de 2012, o Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade do HGG já realizou 1.022 cirurgias. O evento que foi realizado hoje no estacionamento do hospital, contou com pacientes que estão na fase pré-operatória e teve o objetivo de conscientizar de uma maneira divertida e interativa. Uma das pacientes, a dona Francisca, já faz tratamento no HGG há 10 anos e teve de operar os dois joelhos por causa da dificuldade de perda de peso. Ela foi encaminhada para fazer a cirurgia e contou sobre a experiência durante a manhã de atividades. Para mim, acho que para 99% das pessoas que estão aqui é mil, falo para você, porque o acompanhamento, os profissionais que a gente tem, que estão com a gente, eles são de excelência, são maravilhosos. É coisa para o primeiro mundo, sabe? Eu estou muito grata a Deus por poder participar desse evento, dessa oportunidade que muitos querem ter, mas nem todos têm. E das atividades que você fez aqui hoje, qual foi a que você mais gostou e foi divertido? A dança, né? Foi muito boa. As meninas também da universidade também. Para a gente, a gente acha que não tem importância e tem. Movimentos pequenos, movimentos que são necessários no nosso dia a dia, que a gente não tem o hábito de fazer, né? Diariamente não, mas que a gente aprende. E eu estou aprendendo cada dia um pouquinho mais. Os pacientes têm que passar por uma série de etapas para se preparar para a cirurgia, que envolve uma mudança não apenas física, mas de mentalidade. A psicóloga Cláudia, que faz parte do programa, falou da importância da atividade em grupo para a conscientização a respeito de práticas simples, que podem fazer muita diferença. Esse momento de reunião teve como objetivo de perceber possibilidades. Possibilidade de fazer uma atividade física divertida, de dançar, de se socializar, de perceber que o outro também está junto com você e ambos caminhando para a mesma ponte, né? Que é a melhora da qualidade de vida. Então nós trouxemos a oportunidade de todos os profissionais do programa, cirurgião, fonaudiólogo, psicologia, fisioterapia, enfim. Todos nós dando suporte para eles, acolhendo os nossos pacientes para que eles se sintam realmente fortalecidos no objetivo de melhorar a adesão ao tratamento, cuidar desse patrimônio chamado saúde. A obesidade é a segunda causa de morte em todo o mundo por ser um problema com múltiplos fatores e que desencadeiam outras doenças não transmissíveis, como a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão e várias formas de câncer. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de um quarto da população adulta com quadro de obesidade, o que representa mais de 26% de pessoas acima dos 20 anos. Os números em todo o mundo trazem um cenário alarmante e, por isso, a Organização Mundial da Saúde instituiu o Dia Mundial da Obesidade para chamar a atenção e estimular medidas para enfrentar a doença. O médico, clínico-geral Wesley Medeiros, destaca a importância da data para a conscientização em se buscar uma vida mais saudável. Pessoal, prazer. Aqui falo aqui com vocês o doutor Wesley Medeiros, diretor do Hospital América da APVIDA do Notre Dame Intermédio, passando para lembrar de vocês que dia 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade. Obesidade é uma doença e ela provoca várias outras doenças. Assim sendo, é importante nós todos ficamos atentos, desde a infância até a idade adulta, a pacientes que estão com sobrepeso. Assim sendo, nós temos que cuidar para manter hipertensão, diabetes, que são as duas principais patologias que são causadas pela obesidade. Então, no dia 4 de março, vamos fazer aí uma grande campanha mundial para alertar a todos, para que possamos ter uma alimentação saudável, rica em frutas e verduras, tirando massas doces, para que nós não possamos estar com sobrepeso e principalmente com obesidade. Lembrando que a obesidade é uma doença que provoca várias outras doenças que colocam em risco a nossa vida. Então, dia 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade. Então, vamos ficar atentos. Um abraço a vocês.